2h55 montada, melhor hora, a toleira mala mamute, 2h garajuba, 1h cioba, 1h piraúna, 2h cangulhos, 3h samu, 3h lagostas, 2h sapatos, 1h carbo verde, 1h agra montada, a toleira mala mamute, melhor hora, a toleira tremorando, o Renan governando, a deirão, o breque trabalhando, e o mamute preparando a toleira mala mamute, hoje foi tarde mamute, aqui a gente mudou o covo, subiu o covo de lagostas para um lugar mais instante, os covos estão muito espalhados, demorou um pouquinho, ainda ficou uma canga de Renan que a gente não conseguiu pegar, a Rússia é campeã mais 20 vezes mamute, mas para a semana a gente entra de novo, chama na galanga, manezinho indo para o Japão, assim, camarão, já com o maci, só no baiano, e agora é a melhor hora, a toleira mala mamute. 3h20 montada, a toleira no fogo, o Renan vai com metade, é bem, daqui a pouco os patos saem de revestão, a toleira mala mamute, a toleira mala mamute, 2h sapatos, 1h lagosta, 2h lagosta, 2h lagosta, 2h lagosta, 2h lagosta, 2h lagosta, 4hungs, 1h lagosta, quebra la cara, a toleira mala famosa, é bem, chama na galanga, tem 3h minas, tem 3h lagosta, a toleira mala mamute, a toleira mala mamute, olha eles aqui. O ventilador está quase no 3h, 2h30 montada, Bom, Nézinho, no Japão, assim, camarão, tem alguma assim, só do Baiano. Daqui a pouco, bela água, tá perto, tá perto, adubado, adubado. É, Linho. Isso aí, levando até de fundo. O gol sai cilindro, meu, Moldado. Muita gente pergunta, Moldado, porque a gente pode entender na moqueca. É, é, pode entender, mas isso aqui não é moqueca, Moldado. Aqui na ilha, isso aqui é cozido de peixe, dentro é atoleira, Moldado, Moldado. O queca aqui a gente não faz também com o dendê, não. A gente coloca, ó, é, leite de coco. Cada estado, cada lugar tem sua, sua culinária diferente. Isso aqui aí, a gente não pode, é, o óleo aqui, dendê, porque isso aqui é atoleira, Moldado, Moldado. É só o peixe cozido, temperado. É, bem. É, bem, show de bola, Moldado. É, bem, no vapor do dízio. É, sem silêncio. Vai, 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 porque eu vou botar com fome. É, bem. A bandeira tremulando, o Renan conversando, a bandeirão vai aqui trabalhando. E o atoleiro vai buhando. Melhor, atoleira, Moldado, 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 Moldado. Agora vamos dar os patos, para soltar o óleo e dar um gol. Aliás, trem, Moldado, mais um. Mais um e dois. Trem, Moldado, agora é um. Salve de Réveille, é, e na hora da atoleira, bola, Moldado. Melhor hora, Moldado, melhor hora, Moldado, se amostra. A polícia. Só não tem boluxo, Moldado. Mas o peixe é boia, Moldado, a barriga está vermelhinho. É, bem, é, bem. Salve de Réveille, é boia, Moldado. Moldado, Isadora Rôme, que está morando e estudando no Rio de Janeiro. A filha do Braz, volta redonda, chamando a Calanda Isadora. Isadora Rianino. Quanto a tolera bola, Moldado, se ele nunca tem comido, Moldado. Macho, da ponte de Ligoeiro, chamando a Calanga Macho. Gilmar, de Trinidade, Pernambuco. José Domião, aparecida de Goiânia. Roberto, da Pina Grande, chamando a Calanga Roberto. Roberto, Renato Correia, nome do meu irmão. São Paulo, Barrio Grande do Sul. Jorge Bicicleta, Limoeiro, Pernambuco. Chama na Calanga, Jorge. Ah, Bicicleta lá, bagunça, está aí Jorge, uma mudada. Juninho Oliveira, bairro do Indéia, Bela do PH. E para os barraqueiros, chamando a Calanga. Ednaldo José, Vitória, de Santandão, Pernambuco. Filha Silva, Robson e Daniel, Brasília, Distrito Federal. É ataleiro, olha ataleiro. Que a gente vai atacar com o corpo, que a gente vai comer ataleiro. Ataleiro, abre aí. Seu Severino, Seu Severino Caetano, Pai do Danilo, Guarulhos, Chomê do Galeta. A gente chama na Calanga, deixa eu ver. Ainda mais, pontezinha. Carmo descendo a coxinha. Está dado e salve de reverter, irmão, mudada. Agora vamos mandar três salves para Parambuco. Matéria de 33. Chico Alinda, Mário Costa e Júlio Serratalhado. Já manda a pesca de curso, Pai. Mamuto está coxinhando que a água está sua, irmão, está ali. O pulitê está meio a pedra, meio de rolo. Aí, Rapala já está meio a pedra, meio de rolo também. E esse tempo tem muita bolsa. A água está muito boa. Mas daqui para frente, Pai, a gente vai dar umas coxinhadas. Chama na Calanga. Agora, mamutada, é uma lanchona ali por baixo. Está tão perto dos arrecife. Eu acho que é melhor a gente comer do mar de fogo. Não faz ideia. Aqui mais uns três minutinhos, rapaz, mexer. Prepara aquele agapassadur, depois tu vira, não briga. Chama na Calanga, Pai. Deu hora, mamutada. A torreira, rapaz, mamute. Incomparável, incomparável. Mamutada, perguntaram qual é a farinha que a gente usa. É farinha quebradinha, mamutada. Farinha de mandioca. Essa farinha aqui é daquela de feira, de saca. Bem alvinha. Baradinha, mamutada. Tem... 892 gramas de farinha. 12,90. Porque não adianta você fazer um atoleiro. Porque o caldo está gostoso. O Renan tinha que estar lambendo os peixes. E botar uma farinha ruim, mamutada, aí estraga o atoleiro. Farinha aqui é top das galáxias. Para a puma dentro de trem. Preparar o agamassa. Olha o agamassa, mamutada. O agamassa, mamutada, é escaldado. Aí a gente joga. Bota a farinha. E joga o caldo possível e mexe. Para ficar escaldado. Mas se você fizer molinho também. Botar uma paperinha em casa. Aí botar o caldo para ferver. E botar na farinha. E fazer aquele pirãozinho molinho. Para comer com arroz. É uma delícia também, mamutada. Aqui a gente é escadado. Tudo para a entopeia não briga. É bem. Aí, mamutada. O gamamutei, seis cilindros. Aí é raposo. E aí, Renan? Vai comer. Tem suco de caranguejo? Já tem suco de caranguejo, mamutada. A bandeira tremulando. E agora vamos derrotar o atoleiro na tampa do jopô. Olha o paião de pirão, mamutada. Agora aqui a gente espalhou. E joga o peixe por cima, mamutada. Está tudo certo. É bem. Ou não, mamutada. Está se amostrando esse. Aí, Rony, tanta. Chama na galanga, Rony. Vamos fazendo, mamutada. Mamutada sempre. É bem. Quatro horas, mamutada. Atoleiro na tampa do jopô. É bem. Largou, gente, mamutada. Peixe é boia. Vamos passar, atravessar o rebaixo aqui, mamutada. Para a gente começar a te jogar o Max lá. E vocês estão seguindo o quê no canal? Homem, mamutada. Vamos derrotar a moral agora, mamutada. Show de bola. Vai, cabelo. Salvador. É bem. Já dá para exuílio na ria. E tu, pelo sampaio, pômei sair com o vinhozinho. É bem. Show de bola, mamutada. Marquinhos, o grupo do Panto Mambute, como sempre. Atores do grupo do Panto Mambute e do Mambute. Sempre que dá força ao Mambute. Aquele chama na galanga especial. E aí, mamutada. Está vendo um atoleiro desse aí? Não deixe de compartilhar o vídeo. Curta. Compartilhe o vídeo do Mambute. Deixe seu joinha. É bem. Cuidado ainda para ele não virar atoleiro que vai passar no bravo. Ele ainda está passando no bravo. Show de bola. Eu vou deixar ele ali com o Fernando Lundas. Eu vou bater sozinho. A bandeira tremulando. Não tem pressa não, que ele não vai correr daqui. Tu não vai correr daqui não. Tu não vai, neném. Tu não vai não. Vai aí, Mambutinho Luan. Filho de Rafa Paiva. Show de bola, Mambute. Vai aí, Gaúcho. Paulo Menduz. Vem de fora comer atoleiro a bola, Mambute. Muita gente, Mambute. Muita gente pergunta como fazer o atoleiro. Agora é muito simples. Mas lá no canal mesmo, Mambute, tem uma playlist com todos os atoleiros na terra, em casa, aqui no mar. Explicando como faz. Só entra lá. É só atoleiro, Mambute. Não tem o que fazer não, Mambute. Mas lá está... Você só vê atoleiro na playlist. E muita gente... Todo dia vem gente pedindo as músicas onde compra o CD, Mambute. Não precisa comprar o CD não. Lá na sua música.com tem o CD Heaven. E o CD novo, Mambute. E o antigão. Só é vir no meu zap que a gente envia as músicas, Mambute. Todo dia chega gente pedindo música onde encontra o CD. Só é vir aqui no Mambute. Lá nos vídeos. Tem muitos vídeos que tem meu zap. Só é vir lá. Entrar no zap e pedir as músicas. Mambute envia. Chama na galanga. E é isso aí, Mambutada. Agora desliga, Renan. Vamos aportar, Mambute. Vamos aportar. Desliga. Renan vai desligar para a gente comer. Essa mesa farta, Mambutada. É, velho. Chão de bola. Ainda tem o Zé Ruelo aqui em Dinguim. A comida é nojenta. A comida é na tampa do zofão, Mambute. Vem na guerra. Que marido se enterra. Sai da sustança. Mata a lombriga. Agora vamos comer devagarzinho. Agora, Mambute. Vocês dêem licença que a gente vai pôr o abate. Está tendo um bocadinho aqui, ó. É, velho. Limãozinho. Nessa época, Mambute, está no Saramu. Saramu é trilha, Mambute. Saramunete. Tá coro, não. Está se amostrando. Agora vocês dê licença que a gente vai pôr o abate. Chama na galanga. Vou montar o bobo gemel. Tão pesado. É, velho. Graças a Deus. Forramos a barriga. Melão bocucho. Está aqui para lá. Três quilômetros. Vou tacar fogo dele para ele. Gustavo Gaúcho e Paulo Menúcio. A bandeira trebulando. Torremos e mamuda. Para ser abençoada por Deus. Vamos montar. Aqui não é um motor, não, Paulo. Paulo Menúcio e Gaúcho. Isso aqui é uma catrapilha. É, bem bom, não. Então, se é amostra.